Ninguém do ano 1000 imaginaria o que iria ocorrer no milênio que acabamos de ver passar. Durante 500 anos, crenças explicam a doença pelo desequilíbrio entre sangue, linfabilia e adrabina. O corpo do homem é dissecado, professário, pai da anatomia e o mistério da circulação do sangue desvendado na descrição monumental de Harvey. Um salto quântico. Todo ser vivo é constituído de células. Nasce a imunologia. Com a vacina de Gênero, o homem liberta-se da maldição da varíola. Raios X no final do século XIX. Agora é possível ver o corpo humano por dentro. Quanto avanço do ópio na China à anestesia moderna. Eu mesmo fiz 5 mil anestesias na década de 60. Transplantam-se órgãos, dilata-se uma coronária obstruída sem abrir o tórax, retira-se uma vesícula sem abrir o abdômen. Em futuro, qualquer previsão é tola. Eu não me arrisco a fazê-la. Feliz novo milênio.